Esta é a nossa terceira sessão e hoje vamos abordar a shield groove, ou a shield de conectores que se encontra no topo do nosso amplio. Gostaria de fazer referência a um interruptor que se encontra, este que eu estou aqui a apontar, portanto, neste caso está apontado para 3,3 volts, mas que nós devemos colocar este interruptor em 5 volts, devido ao facto de existir alguns sensores que necessitam de 5 volts para poderem trabalhar. O segundo aspecto que eu gostaria de referir é que nós, portanto, na programação do ar do bloco, convertemos as portas analógicas em portas digitais. Isto porque a maioria dos sensores do amp-prim são digitais, portanto, não é necessário termos portas analógicas e para evitar ligações nas portas digitais, D3, D4, D5, por e fora, porque muitas são já usadas pelos controladores do motor. Se olharmos para o ar do bloco, nós vemos que a nossa lista tem D14, portanto, o D14 corresponde ao A0 da shield. O D15 corresponde ao A1, o D16 corresponde ao A2, e por aí fora, até ao D18. Neste caso que temos à frente, portanto, nós temos aqui um sensor de ultrassons, em que tem o trigger ligado à porta A1 e tem o echo ligado à porta A2. Portanto, isto corresponde às portas digitais D15 e D16, respectivamente. E é o caso aqui, portanto, basta-me definir apenas uma, no nosso bloco, que ele, depois no código, vai colocar a porta imediatamente a seguir. E, pronto, é assim que nós podemos fazer as nossas ligações, usando, sempre, portanto, usando sensores digitais.